Salve meus queridos, estamos aqui com o Mountain Blade nativão, é, nativão, preferido de muitos, amado por todos, é, todo mundo gosta do nativ, né cara, porque foi onde tudo começou, hoje tudo, é, eu sei que o tio Claudio lá do grupo ama, eu também amo gente, eu acho que é o que eu mais gosto de verdade, mas, vamos lá, lembrando que eu coloquei meu Instagram na tela agora, tá, pra cá, aí, quem quiser me segue lá, tem minha página no Face, todos os links vão estar na descrição, tá gente, se quem puder me dar uma forcinha lá na página no Face, e eu vou mostrar pra vocês o progresso que eu tive com a dona Sheila, eu fiquei fazendo a rota comercial pra mim, pra eu aprender, mim, mim, pra mim, mim não existe, né, o Tarzan, é, pra eu aprender como é que faz, o preço mais ou menos dos produtos e tal, e a hora que eu fui ver eu já tava farmando pirata lá no, no reino do Zygear, mas eu vou mostrar o progresso que eu tive pra vocês, ahn, não, não, nossa, não é muito difícil, cara, você pega pra jogar assim, fazendo um dinheirinho, farmando uns, uns, uns negocinhos, você acaba ficando muito forte, rápido, né, é, eu tô aqui, olha só, dando uma olhada da dona Sheila, como é que ela tá, opa, ó, nível 15, 5 de pele de ferro, 5 de potência de golpe, 5 de tensionamento, 4 de atletismo, 4 de montaria, 4 de montaria, é, arquearia montada, né, eu lembro daquela menina, essa é a arqueira, agora eu deixo mostrar o meu inventário pra vocês, tem aqui meus cavalinhos de carga, é sempre bom você deixar os cavalos no inventário pra você não tomar penalidade de peso, eu tô com uma lancinha aqui, ó, 19 de golpe, 30 de estocada, é muito bom, né, um sabre de 47, eu andei investindo na minha, na minha dondoca, o meu arco de 25 de dano, flechinhas perfurantes, 3, um elmo de 51, uma armadura à medida, feita sob medida para a dona Sheila, uma luva de 4, tô louco, a luva tá de 4, só esperando a chuva, uma malha de 27 no pé, esses dois eu comprei que tava baratinho, eu tava, os que eu tinha tava meio bosta, eu acabei comprando ele só pra preencher o buraco, e o meu cavalo, coisa mais linda, 40 de armadura, 40 de velocidade, 50 de manobra, esse cavalo é fantástico, tá, umas comidas meio variadas, queijo, o pessoal gosta de queijo, pão com queijo, quentinho na fogueira, e 33 mil e 300 de gold, por que tudo isso de gold, gente, porque a rota comercial dá muito dinheiro, muito dinheiro, é, ajeitei a canva, e fazer escravos também, tá, como eu tô jogando só com mamelucos, e futuros mamelucos, dá pra fazer muito, 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 muito escravo, é, pena que eu não posso ter muito, não posso ter 10, mas depois, já já eu começo a trabalhar no meu carisma, uma coisa importante, gente, é o seguinte, você pode vir em um dos seus companions, aqui em tropas, vou pegar o Marnid, por exemplo, todos os equipamentos deles aqui, é tudo de pirata, viu, você vem em falar, vem aqui, gostaria de fazer uma pergunta, aí você, vem nessa opção, suponha que sabe que eu aspiro a ser rainha, ou rei, desta terra, certo, aí você pergunta se ele apoia, ele vai falar que, vai falar alguma coisa, apoia, e ele vai sair numa missão, tá, então ele simplesmente vai, sair, para o mundo, para o mundo, em busca, de, ele vai falar o que ele vai pegar lá, e, a gente vem no relatório, temos 357 de renome, 1 de honra, moral do exército, 355, limite de tropa, 60, mas o que importa mesmo, é direito de governar, cada vez que você, pega essas pessoas e manda, você ganha um pouquinho de direito de governar, então o meu direito de governar aqui, 12, foi feito só nessas quests, então é uma coisa que você não teria, e você tem a mais, deixa eu mostrar para vocês, como que está minha, meu combate, Beleza, vamos aqui, dá uma olhada, olha que bonito, cara, a lança de cavalaria, gente, você não precisa, abaixar ela, então se você, só for para frente aqui, ela abaixa sozinho, e você mira com o mouse, onde você quer acertar, isso dá muito dano, mano, isso aqui eu descobri faz pouco tempo, foi um inscrito meu que falou, não vou lembrar o nome do inscrito, acho que foi o Choco, se eu não me engano, e cara, é muito bom, muito bom, lembrando que eu jogo tudo no médio, tá gente, não está no fácil não, mas, batalha campal, com esse monte de mameluco, é, ah, eu esqueci de falar, para eles usarem armas contundentes, mas olha aqui, já, dá uma olhada nessa malha, que a gente consegue, só farmando pirata, é muito boa, pirata, 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 velho, e, esse vídeo eu vou fazer para abrir uns negocinhos, para mostrar o meu, o meu progresso com a dona Sheila também, quero ver se eu acerto um, mas o cavalo desses caras cheirado no pó, velho, e quando eu vou acertar um, aparece alguém na minha, ah, agora vai dar, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, quer ver, só porque eu falei, não deu, olha aí, aí aparece dano de arma de East, que é essa, seria as armas de Justa, antigamente, geralmente dá 60, 70, 80 de dano, é muito difícil alguém ter mais que isso de vida, tá ligado, foi 28 pirata moído, aí, seis cirílios, mais prisioneiros, e mais aqui, mais uma armadura, dá uma olhada, e elmo, esses elmo, 40 de proteção, cara, é muito bom, tirando que isso dá um dinheiro do caramba, como, ah, deixa eu vir subir de nível, eu anotei num caderno aqui, para eu não me perder nos níveis do companhia, deixa eu vir exploradora, então ela tem que ser inteligente, exploração e detecção, lembrando que cada ponto de, de inteligência, você ganha um ponto a mais, para você subir de, de skill, tá gente, então vamos lá, vamos para a Riva Shag, Riva Shag, e vamos abrir um negócio, lucrativo aqui, depois eu mostro para vocês, como está o mundo, o mundo está uma zona, está em pé de guerra, está feio, a hora que eu for fazer meu reino, eu estou no corvo, aqui a gente pega, pode comprar um queijinho, aqui ó, pelo preço que está aqui, não compensa a gente comprar nada, tá, de mercadoria para vender, está tudo caro, então, beleza, só vende aqui, 800 de gold, só nessa, meio minuto, que eu fui, batendo nesses carinhas, achei que tinha sido emboscado, não tem um corretor, de resgate, fantástico, ô seu agricultor, qual que é o problema, o homem, queria te ajudar, qualquer, odeio de, shapes, 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 onde que é essa porra, nossa, longe hein, caramba, por isso que os caras saqueiam, é longe, odeio no meio do nada, a infantaria, vou deixar aqui atrás, porque toda a infantaria, que está aqui, é, camponês, a chude esse, Vamos no desmonte em Blade aqui Nossa, esse aqui tomou um chop Cara, Mameluco Sarranid é muito forte É muito forte Aí você sempre recusa a recompensa Pra eles ficarem de boinha com você, tá ligado? Olha só, que maravilha Aí a gente ganha honra Ganhamos honra Um de honra Pelo menos minha honra tá positiva, né? Pelo menos isso Agora vamos aqui em tropas Já tenho mais uma Mameluco Olha só, olha que coisa mais linda Quer ver o que eu falo? Fale-me de você Oh meu Deus Olha, 5 de potência de golpe Montaria 7 150 É, a proeficiência de armas deles não é muito bom, mas A Cleit Dona Cleit O que você era, Cleit? Cleit, você Eu tava upando persuasão em você Que ela vai ser a minha Ela vai ser a minha Como fala, gente? Aquela pessoa que fica Administradora Isso Ah, vamos voltar pra Rivasheg Opa Ah, sempre quando você manda um companion Pra uma missão de Direito de governar Algum outro vai falar alguma Uma besteira É normal, tá? Ah, vamos aqui Aí, pra você abrir um negócio numa cidade Você vem aqui, ó Caminhar pelas ruas Aí você tem que achar o mestre da guilda Então vamos lá Geralmente ele vai estar num lugar meio escondido Ali é ferreiro Mestre da guilda Esse aqui não tá tão escondido E aí? Tudo bem? Se você não tiver relação negativa Nem com o Lorde Nem com a cidade Você pode abrir O único requisito é você não ser odiado Pela cidade ou pela igreja, tá? Então você Vem aqui, ó Quero abrir um negócio positivo Opa Eu acho que é o único boiardo Que eu respondi mal uma vez Meu Deus E ele não gosta de mim, cara Eu Nossa Boiardo Meriga Nossa, eu tenho que ir atrás desse cara aqui agora Vamos ver se ele tem uma missão aqui Quer ver? Tem um trabalho pra mim Por piratas Queremos que siga esses piratas lá embaixo Ok Vamos lá Vamos ver esses piratas aí Nossa Será que é o conde? O conde, pô Não, duro que nem é o conde, hein Opa, essa aqui que eu queria Mas não é agora que eu queria Aua A pérola única Ela é a rainha do Saranides, cara Eu gostaria de abraçar a causa dela Tal Mas Caramba O duro é Olha os piratas da quest O duro que se eu for Atrás dela E o Saranides já vira meus inimigos Eu não quero fazer inimigo agora Nossa, esses piratas estão muito fodidos Eu nunca conspirei pra tomar um enho Eu sempre criei o meu próprio reino Nossa, eu dei 219 de dano Pô, o duro que não dá nem pra ver os caras, velho Ui É uma máquina de moer isso aqui E conseguimos fazer a missão Fantástico E uns itens bem carinhos pra gente poder vender E vamos atrás desse boiardo Ver quem que é esse cara aí Tem que perguntar pra tia lá onde é que ele tá É o Meriga, né Ô tia Tudo bem? Tudo bem Seu serviço, senhora Deixa eu saber O Meriga Bulgurra Meu Deus Onde que é Bulgurra? Ah, não tá longe não, pô Nossa, também? Olha aqui Aqui Aqui, ó o Meriga Eeeh, Meriga Tudo bem? Opa Tudo bom? É, realmente é o cara que eu Faço seu serviço, viu, senhor? Isso É, se tem alguma tarefa pra mim Eeeh Algo você pode fazer por nós Essa é a informação de um grupo de piratas estabelecendo sua garita Eeeh Se puder encontrar esses grupos Eeeh É muito grato Só que Parei Deve ser esse aqui, ó Nossa, o cara é muito vagabundo, né, velho Tá do lado do bagulho E manda um outro Terceiriza Deixa eu ir aqui em um archeg Rapidinho Só pra, eu tenho tempo pra, pra poder Vou vender esses trecos Vou comprar uns peixes E tem sal Sal, por cento e quatro reais Tá muito reais Vamos falar reais mesmo Por cento e quatro reais Tá muito barato Porque dá pra gente vender Por Duzentos e cinquenta Duzentos e oitenta Dependendo do lugar Então Aqui, ó Já fizemos um Kai-100 Só de De prisioneiro Tá vendo? Mas é É muito stonk isso aqui, tá ligado? Aqui, ó Realmente essa aqui é a guarita de pirata da Quest Porque ela tá em azul Ah, uma coisa importante Se você quiser andar no mapa Sem ninguém te encher os baguá Pega uma tropa Que eu acho que Quarenta e nove de tropa Eu posso ter sessenta Mas eu tenho quarenta e nove E já resolveu o meu problema Já ninguém aparece do chão Pra poder me... A Emira A Emira era Médica Médica Tá tudo cinco dela Vou pôr aqui um pouquinho de pele de ferro Porque o médico Se o médico morrer Quem iria salvar os... Os outros Aqui distribuir um pouco de ponto Eu espero que eu dê pelo menos três de... Atacar com a guarita Não tem muito segredo Ainda mais se você vem com alguns companions seus E coisas Tá todo mundo bem equipado Ah, eu tô com a minha lancinha É, como eu quero usar só a minha espada E a minha coisa A minha lança eu vou jogar fora Se você aperta a G Que você joga a arma no chão, ó Tá vendo? É... Mas depois que acabar a batalha Ela volta pro seu inventário Então não se preocupem É só durante a batalha É tipo o martelo do Thor Já dou um choque aqui Opa Ô, brother Nossa, você me acertou Ó, agora tem um maluquinho jogando machado lá Mano O problema de cara que joga essas coisas É que dá muito dano Vocês não estão ligados O tanto de dano que dá Tipo, jogo no normal De vez em quando eu tomo hit kill de lança Que joga na cabeça É, também é uma lança jogada na cabeça Não é Então eu recomendo fortemente que vocês fiquem O problema desse Do native É que se você morrer A batalha não continua, tá? Mesmo se você tiver sem Aliado contra um cara deles A batalha Ai, travou A batalha dá como perdida Então Você realmente não pode morrer Meu Deus Meu Deus A batalha de pirata sempre vai ser assim Eu não queria que os Ginetti e Sahanid viessem Cara Eles Eu tenho alguma coisa estorvando o meu Monty in Blade Será que eu consigo acertar ele daqui? Ai, o cara parece uma máquina de jogar machado Acabou? Acabou? Acabou nada Olha a bola Dois pontinhos ali Nossa, eu tô mais forte que eu imaginava Eu não achava que eu tava jogando a flecha tão reta assim Rapaz Aqui Nossa, eu tô com Eu tava com o machado enfiado no ombro, velho Meu Deus Que triste, cara Que triste Geralmente dá um loot bom também, tá? Nossa Coitada Eu metendo pau na chela Com o machado no ombro Eu tenho que entregar a quest? Ah, fale com o boiado Eu posso reclamar sua recompensa Eu tava aqui no castelo burra Ih, mas já deve ter vazado Embora também Ô, meriga Meriga Volta aqui Eita Aí, ó Aí, ó Que maravilha Olha, já subiu a relação Subiu nível Não, era só isso que eu queria, brother Mais nada Tá? Valeu Beijão pra você Minha princesa Catrin 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 Você é pilhagem Então, agilidade Catrin Agilidade Agilidade é pilhagem? É E vamos para a Riva Jag Agora a gente pode abrir o nosso negócio O que é isso? Riva Jag E vende E vende esses Badulak Ali, ó Aqui, ó Olha o sal que a gente comprou por 100 E é de uma cidade do lado A gente comprou por 100 A gente tá vendendo por 300 Ó, a gente gastou 300 reais A gente tá recebendo É 1.200 Reais Cara, eu não consigo Eu falo reais mesmo Ferro Por 295 Tá muito caro Não compensa comprar O meu sabre tá muito bom também Tô com um sabre 47 de dano Cavalo também Eu acho que não compensa trocar O meu tá muito forte Bom Agora vamos lá Caminhar pelas ruas Castelinho Bonitinho Mano, imagina o trampo Que não dava Fazendo um saciado desse Antigamente Com licença Com licença Ei, Joe Eu tinha que entregar a quest Eu não lembrava disso Bom Ok Vou subir de nível Fantástico Joe Agora eu quero abrir Um negócio produtivo Todos eles conhecem Confio em você Aí ó Tá vendo O que importa é você ter Relação positiva com Antes de você abrir Dá uma olhada Em qual em qual Um por um Pra ver o lucro Tá Então aqui Lucro por semana Numa fábrica de pão É 40 denares Não Compensa Aí Cerveja Lucro também 40 Não compensa Eu vou fazer um por um Só pra mostrar pra vocês A diferença A pele 159 Já aumentou bem Opa Não Peraí Uva Uva 89 Também não compensa Azeitona Azeitona 113 Não compensa Até agora O que mais compensa Não é as peles Ferro 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 Lucro de 272 É um bom lucro Mas ainda não é o que a gente quer Veludo Com CD Tintas 343 Geralmente A fábrica de veludo É que vai mais dar É Dinheiro pra você E ainda você pode fazer Alguma coisa Você pode Reter a mercadoria E vender você mesmo Então você consegue vender um preço Absurdamente alto Tá Bom Vamos lá É Vou abrir uma fábrica de veludo mesmo Por mais que ela seja cara Valeu Eu vou ter que desembolsar Passar Um pacote de veludo Está precisando Ah não Muito bem A terra e os materiais Com os quais deseja Construir Estrutin Tudo A areia De que eu sou Mil Mil Conto Mano Tá barato Pra caramba No momento Que o pacote De veludo Está precisando 343 A quantidade De seda bruta Necessária São 10 mil Conto Descontando Os salários Imagino Que você poderia Conseguir Ganhar Ok É não É 10 mil Conto mesmo Pra dar um start É Pô Mil Conto Tô 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 Cheirando Banana Ó Tá bom Tá bom Tá bom Obrigado E aí Reza a lenda Não sei Se falar Com certeza Porque se você tiver Uma relação Muito boa Com O Messi da Guilda Vai saindo Mais barato As coisas Mas eu tinha 37 mil Tô com 27 Tá Tá valendo Demora Uma semana No jogo Pra você poder Usufruir Da sua Tinturaria Tá Aqui ó Vamos visitar Nosso empreendimento Olha que bonitinho Deve ser um fedor Do caramba Sete dias Pra começar Daí sete dias Você volta aqui Aí você fala Pra reter A mercadoria E que você Mesmo Vende Tá Que sai bem Mais em conta Gente É isso Nativão Eu queria mais ou menos Explicar A cheira E como abrir Um negócio Na cidade Como ganhar Um dinheirinho É isso Espero ter ajudado Vocês Espero que vocês Estejam gostando Da série Eu tô amando Fazer essa série Do Nativ Tem bastante gente Também que tá Comentando Eu adoro Cara Eu realmente Adoro Responder comentário É tipo Um trabalho Que tá sendo reconhecido Sabe É bem bacana Dona Sheila Vamos subir Mais um de carisma Aqui E Diminuição de inventário Pega mais um Aqui É sempre bom Inventário Também Não pode ser muito pequeno Gente Vou ficar por aqui Um beijo Um queijo Lembrando Que se você gosta Dos meus vídeos Se você gosta Do meu trabalho Dá uma Segue a minha página Na aula do Facebook Que eu vou começar A fazer live lá O link tá na descrição O meu Instagram Tá na descrição Tá tudo na descrição E é isso aí gente Um beijo Um queijo Até a próxima Falou Eu gostei Seja com self- paperwork E aí E aí